Oi, eu me chamo Maribito Eu tô aqui no canal da Gente Assinta Pra mostrar como fazer Um slime com bolinha isopor Vou começar botando a cola Botando o cola Agora eu também vou fazer um pouquinho de glitter Vou usar um glitter verde Parecido com a bolinha do copo Vou ter bastante glitter Ficou bem bonito Olha aqui Agora eu vou botar a bolinha isopor Eu vou botar bastante bolinha isopor Ficou bem bonitinho Agora eu vou mexer Ah, é muito bom mexer com bolinha isopor Tá ficando muito linda com glitter e bolinha isopor Essa slime Agora eu vou ativar Esse slime tá super verdinha com branco Tá linda, linda Eu usei um glitter verde escuro E na bolinha isopor E na bolinha isopor ela é verde claro Então combina muito Então combina muito, muito, muito Então combina muito, muito, muito Já ativou, agora eu vou pegar slime Ficou bem bonita Agora eu vou ver os testes dela Eu primeiro vou começar pelo clique Olha Agora eu vou fazer os testes da bolinha isopor Por causa da bolinha isopor Por causa da bolinha isopor talvez não fique tão bom Porque não abre muito Mas Olha os barulhinhos E é bem gostosinha de mexer por causa das bolinhas Elas são bem macias Aí se você fica apertando assim fica bem gostoso E gente, esse foi o resultado da minha slime Espero que vocês tenham gostado também Beijinho, tchau